Fala rapaziada da Light, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o João, sejam muito bem-vindos ao canal da Light Designer. Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar um pouco sobre criação, principalmente de cenas, né? Então você vai conseguir entender um pouquinho melhor de como funcionam as criações de cenas na parte de coloração. Então você vai entender um pouco mais sobre cor para eventos, para cultos, para celebrações. Então você vai entender um pouquinho aí e você vai aplicar no seu dia a dia e na sua necessidade. Se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, já aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like também, compartilha com seus amigos e segue a gente nas mídias sociais. A gente tá aqui pra trazer conteúdos práticos, simples e que te ajudem de alguma forma. Então se você puder nos ajudar fazendo esse passo a passo, já vai trazer um resultado bem bacana aqui pro canal. E pessoal, só um recado muito importante, a gente voltou com os vídeos e a política do YouTube, quando você para de soltar vídeo, ele para de entregar conteúdo pra vocês. Então a gente tá com muita coisa nova, a gente tá com algumas ideias aí pros próximos vídeos também. Então a gente vai conseguir retomar os vídeos que a gente fazia antes, de backstage e tal, só que a gente precisa do seu apoio. Então não esquece de ativar o sininho, já vai lá no canal, se você não é inscrito, se inscreve e clica ali do lado e ativa o sininho pra você receber notificações dos nossos vídeos. Quando você assiste os vídeos, quando você engaja aqui com o canal, isso incentiva pra gente criar mais vídeos e trazer mais conteúdos que possam te ajudar de alguma forma. E não esquece, óbvio, de deixar aqui sua dúvida, tá? Porque sua dúvida é muito importante pra que a gente consiga produzir mais vídeos e ir respondendo principalmente as perguntas de vocês. Porque às vezes sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e isso aí acaba ajudando muito mais gente a construir aí uma iluminação top e um resultado bem bacana no backstage. Certo? Pessoal, a gente vai entender um pouquinho sobre coloração, só que a gente vai dividir em dois pontos. Primeiro que é a coloração pra eventos específicos e a coloração pro dia a dia ali que você precisa tá fazendo pra você conseguir ter um show bacana, pra que você consiga ter um preset ali, um layout bem diversificado, bem bacana que você consegue aproveitar pra várias coisas. Isso você vai aplicar na igreja, no evento, no dia a dia, em toda a tua jornada aí. Certo? Pessoal, o que você precisa entender pra luzes, pra eventos específicos, é que todo evento específico, normalmente, ele tem a identidade visual. Então, normalmente, ele vai ter uma identidade visual do evento. Então, se você vai falar de um evento que remete a fogo, que é algo mais quente, você vai trabalhar com coloração mais quente. Vai ser amber, vai ser vermelho, vai ser aquele laranjão bem, bem laranja mesmo, mais puxado pro vermelho e não tanto pro amber. Então, você tem que entender que vai ter essa variação de luzes quentes, né? Só que qual que é a dica que eu te dou pra você criar suas colorações? É você basear nas artes que já estão sendo feitas. Então, você vai lá, você vê o que tá sendo feito de banner, você vê o que tá sendo feito de fundo pra painel, de fundo pra telão, que você vai ter uma base ali do que você vai fazer. Até se você conseguir pegar uma referência daquela cor que tá sendo feita ali e reproduzir no LED, vai ficar bem legal. Porque quando você traz essa coloração de fundo pra par LED, moving wash ali, moving LED, BI, dependendo do moving que você utiliza, quando você traz essa coloração, você faz uma ambientação. Então, todos os ambientes ficam com as cores ali bem próximas e você deixa o pessoal mais imergido ali no que tá acontecendo. Então, isso é muito bacana. Pra evento específico, você vai fazer esse tipo de coloração, tá? E aí, uma dica muito importante é que você pode usar essa referência aqui, ó. Pra vocês vai estar aparecendo aqui na tela, nosso querido editor Bruno Montines, o monstro, vai estar deixando aqui pra vocês. Mas se você quiser copiar aqui, ó, a ref, referência, vou mostrar aqui também, tá? Pra vocês verem o que eu estou vendo. Aqui, basicamente, eu joguei aqui, ó, cor complementar. E aí, já apareceu aqui as cores... Coloquei cor complementar e apareceu a opção pra mim jogar em fotos, né? Obviamente, aí, quem entende um pouquinho de Google vai entender isso que eu tô falando. E aí, já te dá aqui vários resultados, várias imagens que você consegue entender bem do que se trata. Por exemplo, eu tenho um grid de cor aqui, que ele tem de azul. Aí ele vai fazendo um grid aqui, que ele vai ficando mais escuro pro roxo. Daí ele troca pra um vermelho, já vai girando pra um amber, vira pra um laranja, que já roda pra um verde e volta pro azul. E aí, basicamente, o que que a cor complementar, ela... Basicamente, o que que você tem que raciocinar na cor complementar? Você pegando essa imagem aqui, que tá oposto da cor que você escolheu, ela combina. Então, por exemplo, eu vou fazer um fundo laranja. Então, eu vou botar meus LEDs laranja. O que que eu coloco de cor no moving red ali? Eu posso colocar um azul, porque o azul é o oposto do laranja. Então, ele complementa. Então, fica legal. Fica um aspecto bonito, tá? E aí, é óbvio que eu vou te sugerir pra você sempre ter um branco ali nos movings red de backup. Então, se a fumaça não tá legal, se não tá preenchendo bem, se as lâmpadas do moving que você tá usando não tá muito forte, deixa um branco de backup ali. Porque o branco, ele vai vir sempre mais forte que as outras cores. Então, ele vai riscar mais do que as outras cores. Então, sempre tem um branquinho de backup ali, que vai te salvar nos eventos. E aí, pessoal, essa aplicação aqui de cor, você pode usar tanto pros cultos normais, né? Que você vai ter ali, pros eventos normais do dia a dia, quanto pra eventos específicos, né? Se você for montar seus kills ali, normalmente eu gosto de salvar luz de fundo. Então, tem duas luzes de fundo ali. Então, eu tenho sempre, tipo... Por exemplo, eu tenho um amber e um azul, que são cor fria e cor quente, né? Então, eu deixo já salvo um fundo com os LEDs ali, uma cor fria e uma cor quente. Porque eu já tenho na mão ali, se eu precisar ir pra uma pegada mais quente, eu tenho ali a cor quente. Se eu precisar ir pra uma pegada mais fria, eu tenho a cor fria. Então, eu já deixo isso salvo. E aí, na linha de red, eu sempre salvo cores diferentes do que tá do fundo. Pra não ficar também tudo a mesma coisa. Então, eu sempre vou ter o branco ali na minha mão. Porque se eu precisar, eu vou usar. E eu vou salvar também as cores complementares, né? Então, na cor complementar, se eu tô com o laranja ali, de fundo, eu posso usar tanto o azul escuro, quanto o azul claro, quanto o azul mais claro ainda, né? Eu tenho essas opções. Se eu pegar, por exemplo, um roxo, eu posso usar... Se eu botar um roxo de fundo, eu posso usar um amarelo. Entendeu? E vice-versa. Se eu botar um amarelo de fundo, eu posso usar um roxo. Que são cores complementares. Normalmente, em igreja, a gente não usa, tipo, amarelo, verde. Porque não fica tão legal. Mas, se você for usar um dia, você tem que entender essa base de cor complementar. Aí, uma coisa legal é que tem uns grids de cor aqui, que eles são mais cheios, né? Então, você vê ali que tem mais opções. Você tem, tipo assim, a linha do vermelho, você tem vários tons de vermelho. A linha do amarelo, você tem vários tons de amarelo. E aí, você também pode seguir o padrão de ponteamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. O vermelho e o azul bebê, né? Que a gente chama aqui, azul bebê. Eles se cruzam. Só que o meio do vermelho... Então, o azul tá aqui e o vermelho tá aqui. Aí, o meio tá aqui, ó. O meio tem o amarelo. Então, o amarelo e o roxo se cruzam. Então, eu posso usar também um vermelho e um amarelo. Às vezes, pode ser que fique legal. Então, vai muito da sua criatividade. Mas, usando esses atalhos aqui pra você entender as cores que se complementam. E as cores que ficam bacanas ali. Mas, resumindo, sempre deixa ali cor fria e cor quente. Cores complementares salvas ali também na sua pasta. E você também sempre deixa uma cor branca ali que ela vai te salvar. Fechou? Pessoal, o vídeo de hoje, ele é um vídeo bem simples. Mas, eu vejo, sim, que é um vídeo bem necessário pros dias de hoje que a gente vive na iluminação. Porque hoje a iluminação tá criando tudo, né? Tá criando cenário, tá criando preenchimento, profundidade, fundo. Então, tá fazendo, basicamente, muita coisa na questão de cenário, né? E esse vídeo aqui de cor é um vídeo bem legal pra você não ficar errando. Não ficar colocando as cores nada a ver. Que acaba não ficando legal. Então, segue essa dica. Segue esse padrãozinho. Que você vai ter um resultado bem bacana. Um resultado bem construtivo. E aí você bota ali poucas cenas por pastas, né? Por poucos kills ali no teu preset. E aí você pode criar até vários presets ali pra você usar no dia a dia. Pra você ter essa facilidade de ter as cenas ali na mão. E acabar não tendo dor de cabeça no ao vivo. Certo? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever. Ativa o sininho. Deixa o like. Deixa o comentário. Manda pros seus amigos que vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante mesmo. Porque a gente, nesse momento de retomada do canal, a gente precisa muito da tua ajuda. E a gente tá soltando vídeo toda semana sem falta. Assim que voltar tudo, galera, voltar a engajar. A gente vai soltar mais vídeo. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. E os backstages estão todos no forno aí. Pra logo, logo já começar a sair. E a gente ter muito conteúdo bacana. Certo? Fui, falou, valeu. Até a próxima. É nóis.